Boa tarde, a TV Unitev transmite para toda a região as principais notícias e reportagens desta terça-feira, dia 20 de julho de 2021. Entre os destaques de hoje, quase três meses após a instalação, o hospital de campanha tem dia histórico e zero ocupação de leitos de pacientes com covid-19. E já são 60% os moradores de Votuporanga que receberam a primeira dose da vacina que combate o coronavírus. 4 graus, a madrugada foi a mais fria do ano na região. Foi preciso muita coragem para quem teve que sair de casa logo pela manhã. Vamos mostrar a previsão do tempo para hoje e os cuidados com a umidade relativa do ar que atinge a perigosa marca de 6% nesta terça. Tem também as oportunidades de trabalho do quadro teleemprego. Disse muito mais agora no TV O Jornal, primeira edição. Começamos a edição de hoje com uma ótima notícia, próximo de completar três meses de atividades. O hospital de campanha montado pela prefeitura de Votuporanga para atender os pacientes da cidade que aguardam a transferência para leitos da UTI-COVID registrou nesta terça-feira pela manhã a marca de zero ocupação de leitos. Todos os 23 leitos estavam desocupados, o que comprova melhora nos índices da pandemia e também redução da ocupação de leitos para pacientes confirmados ou suspeitos de contaminação em Votuporanga. A marca de zero ocupação foi comemorada nas redes sociais pelo prefeito Jorge Seba no Twitter. Ele escreveu, abre aspas, Vamos continuar na luta e sempre encontrar soluções que gerem desenvolvimento para a nossa população. Fecha aspas. E no último dia 10 de julho, o ambulatório pós-COVID da prefeitura de Votuporanga completou dois meses de funcionamento com uma média de aproximadamente 500 atendimentos a pacientes que foram diagnosticados de forma grave ou moderada com o novo coronavírus. Yasmin Gutierrez traz mais informações para a gente sobre esse assunto. Boa tarde, Yasmin. Oi, Luciano. Boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, esse procedimento é feito depois do paciente receber alta, tanto do Hospital de Campanha como da Santa Casa, Hospital de Base ou UPA, por meio de avaliação médica e seguido de tratamento com uma equipe multidisciplinar, de acordo com a necessidade de cada caso. Devido ao aumento no número de pessoas por conta da pandemia, a assistência que já conta com materiais, equipamentos e profissionais capacitados para a reabilitação dos pacientes que procuram o serviço, Agora, essa reabilitação, esse atendimento conta também com mais uma médica que foi contratada para reforçar o atendimento a toda a população. Portanto, então, vamos ao resultado dos últimos 60 dias. São 348 atendimentos médicos, 73 de fisioterapia, 17 de fonoaudiologia, 5 de nutricionista, 20 de terapia ocupacional, 5 com educador físico e 4 atendimentos com assistente social. A gente reforça aqui, então, que o ambulatório está localizado na sede do consultório municipal Dr. Jonas Pires Corrêa, na rua Antônio Galera Lopes, número 2652, no Pozo Bom. E o horário de atendimento de lá, a gente reforça também, que é de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã ao meio-dia e da 1 e meia da tarde às 5 horas da tarde. O telefone de lá é o 17-3405-7526. 3-4-0-5-7526. Volto com você. Tá certo. Obrigado, Yasmin, pelas informações. E Votoporanga atingiu ontem a marca de 60,1% dos moradores imunizados com a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus. Pessoas de 30 a 34 anos começaram a receber as doses ontem. E na tela vamos aos números totais de doses aplicadas em Votoporanga. Segundo o informe coronavírus, divulgado pela Secretaria da Saúde, 76.729 doses foram aplicadas, sendo que pouco mais de 55 mil pessoas receberam essa primeira dose e duas doses, 21.416 pessoas. E também é incluído pessoas que receberam vacina de dose única. Números de ontem, novos casos foram 96, uma morte de paciência em decorrência do novo coronavírus e 34, o número de votoporanguenses que estão hospitalizados. São mais de 15.500 casos positivos do acumulado desde março do ano passado até aqui. E também pouco mais de 400 casos de óbitos de pacientes em decorrência da Covid-19, segundo os números da Secretaria da Saúde. E durante a pandemia foram várias as manifestações de solidariedade da população e também do Fundo Social de Votoporanga em prol de famílias mais afetadas e que estão em vulnerabilidade social por conta da crise, por conta de toda essa situação gerada pela Covid. Uma das iniciativas é a campanha Aquece Votu, que continua arrecadando agasalhos durante esse período mais frio e sobre isso, Stephanie Barbará traz mais informações sobre como colaborar, como ajudar agora que está bem frio. Boa tarde, Stephanie. José Anufrio, novamente chegou aqui em Votoporanga. Uma excelente tarde para você, para todos que acompanham a primeira edição do TV O Jornal. E devido às baixas temperaturas, a gente lembra que o Fundo Social de Solidariedade continua com a campanha Aquece Votu, com a arrecadação de agasalhos e cobertores que são destinados a famílias em situação de vulnerabilidade. Neste momento, a solidariedade faz a diferença. Então, se você tiver na sua casa um agasalho, um cobertor, enfim, um calçado que não serve mais ou até mesmo que você não use e que esteja em bom estado de conservação, você pode fazer a doação para essa importante campanha que tem ajudado muita gente aqui na cidade. Outro ponto importante da gente destacar é que nós não estamos acostumados com as temperaturas mais baixas. Votoporanga é uma cidade quente, inclusive nas previsões, quando está em período quente, Votoporanga tem a maior máxima da região. Então, quando o frio chega, a gente costuma dizer que não tem nem roupa para isso, não é mesmo? Então, reforçando, a sua solidariedade faz muita diferença neste momento. Então, se você tem para doar, faça a sua doação. Para doar, é só entregar no Fundo Social de Solidariedade, o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 5h da tarde e fica ali na Prefeitura, na Rua Pará, número 3227. Então, se você puder, colabore com a campanha Aquece Votu. Luciano, é com você. Tá certo, obrigado, Stephanie, pela sua participação e os Rotary Clubs de Votoporanga e todos os clubes rotários do Brasil iniciaram nesta semana a divulgação da campanha Hashtag Informação Salva Vidas. A iniciativa busca esclarecer sobre a segurança das vacinas contra a Covid-19 e também combater as fake news. Sobre isso, voltamos a falar com Yasmin Gutierrez, que traz os detalhes para a gente. Olá, olá a todos. Bom, essa campanha tem o seguinte slogan, Vacinas funcionam. O Rotary acredita no poder da informação e no combate a doenças. Para trazer mais informações para a gente, eu converso agora com José Luiz Pavão, conhecido como Pavão, presidente da Comissão de Imagem Pública do Distrito 4.480 do Rotary Internacional. Tudo bem, Pavão? Conta um pouquinho para a gente sobre o objetivo de mais uma campanha em prol da saúde e da comunidade. Olá, nós estamos lançando uma campanha de informação sobre a Covid, principalmente para que as pessoas tomem a vacina contra esta doença, que tem matado muita gente. A campanha é em nível nacional em todo o Brasil. E nós estamos desenvolvendo todos os clubes de Rotary do país para desenvolver essa campanha, que é mais de informação. Estamos aproveitando o know-how que nós adquirimos no combate à poliomielite. Então, está todo mundo, todos os rotarianos envolvidos nessa campanha de divulgação. Certo. E, Pavão, como que vai funcionar essa campanha? Como que ela está sendo realizada? Olha, inicialmente, nós temos os materiais que serão divulgados nas emissoras de rádio, nas emissoras de televisão, nas redes sociais, e, principalmente, em outdoors, displays. Aqui em Votoporanga ainda não temos isso, mas, por exemplo, em Rio Preto já podemos utilizar esse tipo de trabalho. Display lá no aeroporto, por exemplo, no shopping. Um local que tenha sempre cartazes visíveis, informando a população que a vacina é o único meio da pessoa se livrar dos malefícios da Covid. Não significa que a pessoa não vá pegar a Covid. Ela pode pegar, como ela pega a gripe. Toma a vacina da gripe e acaba pegando a gripe. Mas ela terá uma intensidade menor, não sofrerá tanto depois que tomar a vacina. E, talvez, nem vá para a UTI. Será como uma gripe leve. Então, esta é a informação que nós queremos levar para toda a população, de conscientização de que a vacina é muito importante. Tem gente que não quer tomar a vacina, mas precisa tomar a vacina para imunizar a si próprio e também proteger as pessoas que estão ao seu redor, seus familiares, amigos, companheiros de trabalho. E, Pavan, essa campanha, mais uma campanha realizada pelo Rotary, que fortalece e reforça esse comprometimento do Rotary com o bem-estar, com a saúde de toda a população. Isso. O Rotary tem um compromisso com a humanidade. Nosso trabalho é focado no servir. Aqui ninguém tem salário, todo mundo é voluntário, trabalha para servir a humanidade, para o bem de todos. Nós focamos várias áreas, como o meio ambiente, a saúde, tanto que nós estamos tentando erradicar a poliomielite no mundo. Estamos quase conseguindo, com a ajuda de todos. Por isso que os Rotary fazem campanhas, fazem almoço, vendem pizza, para arrecadar recursos, para comprar vacina, para ajudar a fazer esses trabalhos. Nós construímos poços para levar água potável para a população onde não tem, como na África, por exemplo. Nós protegemos as nascentes, cuidamos do meio ambiente, plantando árvores. Em todas as cidades a gente planta árvore. E é assim que nós focamos o nosso trabalho. E o compromisso com a saúde é um dos principais. Então, como o momento é de grave, a situação é muito grave por causa da Covid, nós estamos focando o trabalho agora para a informação, conscientização da população sobre a vacina. Obrigada, Pavan, pelas informações, viu? Então, como o Pavan disse aí, só reforçando mais uma campanha do Rotary Internacional, reforçando esse compromisso do Rotary com o bem-estar, com a saúde de toda a humanidade. Eu volto com você. Obrigado, Yasmin, mais uma vez pela sua participação. E você pode saber outras informações, mais sobre a campanha do Rotary, no site informaçãosalvavidas, sem acento e tudo junto, .com.br. O TV O Jornal vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco vamos mostrar que os outros poranguenses tiveram muita coragem a enfrentar a manhã de terça-feira muito gelada. A madrugada, aliás, contou com a menor temperatura do ano. E atenção, a umidade relativa do ar deve atingir hoje a marca de 6%, o que pode causar problemas à nossa saúde. Você acompanha também as oportunidades de trabalho no quadro teleemprego. Eu volto já já. O TV O Jornal está de volta e a Polícia Ambiental divulgou ontem o balanço da Operação Curupira, que foi deflagrada nos dias 16 e 17 de julho, em comemoração ao Dia de Proteção às Florestas. Segundo o balanço, 1.200 policiais com apoio de 450 viaturas atuaram em ações de fiscalização e orientações. Foi realizado o plantio de 15.007 mudas de árvores em várias regiões do estado de São Paulo e 305 vistorias foram feitas de termos de compromisso de recuperação ambiental em áreas que equivalem a 331 campos de futebol. Também houve 750 ações policiais de fiscalização contra crimes ambientais durante esse período da Operação Curupira. E hoje a região nordeste paulista viveu a madrugada mais fria do ano. Quem teve que sair cedinho para trabalhar teve que encarar o frio como pôde e com muito agasalho, luva e, claro, coragem. Quem podia aproveitar para tomar um caputino, um leite quente, enfim, para enfrentar essa jornada de trabalho, é melhor ainda. Vamos acompanhar, então, como o Votoporanguense encarou o frio de hoje pela manhã. O sol estava nascendo e o termômetro ainda registrava uma temperatura bem baixa em Votoporanga. Votoporanga, 8 graus. Segundo os meteorologistas, essa foi a madrugada mais fria do ano até agora na região noroeste paulista. Em Votoporanga, a mínima chegou a 4 graus e a 3 na zona rural. A umidade relativa do ar também está muito baixa, com mínima de 6%. O ideal, segundo a Organização Mundial da Saúde, é acima dos 60%. Quem acordou cedinho para trabalhar precisou se agasalhar bem e, mesmo assim, sentiu o efeito do inverno. O Robert Val é ajudante geral. Ele utiliza como veículo para se deslocar uma bicicleta elétrica. Apesar da baixa velocidade, ele disse que sentiu muito frio para transitar pelas ruas. Está muito frio, até para andar, de bicicleta elétrica, tudo, de a pé. Está muito frio, muito brabo mesmo, Votoporanga hoje. Agora tem que chegar no trabalho e dar uma esquentadinha, tomar um cafézinho quente. Café, esquentar e trabalhar. Paulo é morador de Simonsen e trabalha em Votoporanga. Todos os dias utiliza a moto para chegar ao serviço. Ele conta que estava com 4 agasalhos e não foi fácil enfrentar a rodovia logo cedo. O jeito também foi se agasalhar bem. Está sendo bastante frio mesmo. A gente vem porque a gente precisa, mas não é fácil encarar esse frio não. Cruzar com luva e uma touca, porque senão não dá conta do frio não. Muito frio mesmo. Para o Marcos, enfrentar o frio não é nada fácil. Ele é lavador de carros. E com frio ou não, o jeito é colocar a mão na água gelada. É difícil de manhã cedo, é bem gelado. E a água sai fria. E na hora que você acorda que está aquele frio, o que você pensa? Eu já penso nos carros, né? De manhã cedo é complicado. E é claro, além de estar bem agasalhado, muitas pessoas procuram outras alternativas para pelo menos amenizar o frio. Uma delas é procurar um café como esse e saborear, é claro, um delicioso cappuccino. Nesses dias de frio, o movimento cresce bastante, tanto pela manhã quanto no final da tarde. Amigos se reúnem para bater aquele papo descontraído antes de enfrentar mais um dia de trabalho. Tem que tomar alguma coisinha quente, né? Um café, um cappuccino. Eu prefiro o cappuccino, para dar uma esquentadinha, né? Além de estar bem agasalhado, lógico. Ah, isso é o principal, né? Estar bem agasalhado. Eu sou friante, eu não gosto de frio de jeito nenhum. Eu até gosto um pouco de frio, mas não exagerado como está esses dias, né? Quatro graus, ontem, hoje seis. O pessoal gosta bastante de vir antes, às vezes tomar um cappuccino, um oca quentinho, um chocolate quente e acaba ficando por aqui, ou no começo da manhã ou no finalzinho da tarde. Mais frio, mais movimento no estabelecimento. Mais movimento. Aí tem os caldos, a gente consegue diversificar bastante a comida. O setor de confecções também fica movimentado com frio. Foi só a temperatura cair, para as vendas aumentarem das lojas. A Lívia aproveitou o friozinho, para comprar um agasalho novo. Correr para comprar, né? A previsão dos próximos dias é que está muito frio, e aqui tem bastante coisa, bastante opção legal. As roupas são mais bonitas, né? Mais elegantes. E esse ano, realmente, o pessoal está investindo muito nas jaquetas mais grossas, né? Porque a filinha, todo mundo tem. Então, a jaqueta mais grossa, para realmente colocar uma blusa só e se sentir agasalhada. É isso aí, com muita coragem mesmo para enfrentar o frio. E vamos, então, à previsão do tempo para essa terça-feira, segundo o Portal Climatempo. Dia frio ganha ainda mais força, né? A frente fria ganha mais força durante o dia de hoje na região. Tivemos, sim, a geada ao amanhecer. E o dia continua ensolarado, mas sem previsão de chuva. Temperaturas na região. Em Cardoso, a máxima hoje de 24 graus e a mínima de 4 graus com umidade relativa do ar, chegando até 62%. Já em Andeara, temos a máxima de 22 graus e a mínima de 3 graus com umidade em 61%. Meridiano, hoje, com a temperatura máxima de 23, a mínima de 3, a umidade em 60%. Em Votuporanga, termômetros marca a mínima de 3 graus. No momento, a sensação térmica é de 21 graus. A umidade do ar em Votuporanga fica em torno de 43%, mas à noite pode chegar até 6%. E ainda falando sobre o clima, essa questão da umidade relativa do ar atingirá o nível perigoso para a saúde por volta das 8 da noite, com 6% de mínima. Será a mínima do dia de hoje. O ideal é que a umidade relativa do ar fique entre 60% e 80%. E por conta disso, a Defesa Civil emitiu um alerta sobre os principais cuidados que os moradores devem tomar para evitar complicações expiratórias. Alguns cuidados, por exemplo, evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11 horas da manhã e 5 horas da tarde, umidificar o ambiente por meio de vaporizadores, toalhas molhadas e até recipientes com água, sempre que possível permaneça em locais protegidos do sol e aumente o consumo de líquidos, principalmente de água. E se liga nessa oportunidade, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Votuporanga, por meio do Centro de Treinamento de Mão de Obra, irá realizar de forma gratuita e remota um curso de qualificação para assistente administrativo do programa Via Rápida e com bolsa auxílio de R$ 210,00. A estudante do curso de Publicidade e Propaganda aqui da Unifev, estagiária da Rádio TV Unifev, Bárbara Pádua, traz as informações. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos. O curso destinado a pessoas acima de 16 anos alfabetizadas será realizado em agosto, entre os dias 4 e 25, de segunda a sexta-feira, das 6 da tarde às 10 da noite e com 20 vagas disponíveis. As inscrições devem ser feitas pelo site www.cursosviarapida.sp.gov.br até o dia 27 de julho. Após realizar a inscrição, caso seja selecionado, o candidato receberá uma convocação no e-mail informado. O direito a benefício de R$ 210,00 será concedido após 10 dias de aulas, cumprindo todos os requisitos disponíveis no site do programa. O curso irá capacitar o aluno nas atividades administrativas e empresariais, organização de arquivos e documentos nos processos de finanças, gestão de pessoas, logística, marketing, comercial e jurídico. Luciano, volto com você. Tá certo, obrigado pelas informações. E atenção, você que busca um lugar no mercado de trabalho, várias vagas estão disponíveis nesta semana em Votoporanga e região, é o quadro Teleemprego de hoje. Em Votoporanga, a vaga para auxiliares e suporte de sistema. Interessados devem entrar em contato pelo telefone 17 3422 7772. A Associação Comercial de Votoporanga também encaminha várias contratações. Há vagas para vendedor ou vendedora, vendedor ou vendedora de publicidade, estoquista, analista contábil, estagiário de mídias sociais, estagiária de direito, entregador, padeiro, caixa, duas vagas, açougueiro, motorista, atendente e também duas vagas, mecânico de manutenção, óptico, administrativo, todos devem enviar currículos para emprego arroba cvnet.com.br A Santa Casa de Votoporanga segue contratando enfermeiros, auxiliar ou técnico de enfermagem, enfermeiro de educação permanente, estagiário de enfermagem, todos devem enviar currículo para trabalho conosco arroba santacasavotoporanga.com.br E atenção, você que é universitário, faz um curso de graduação na Unifev, a Ejunifev, empresa júnior, oferece estágios, então encaminhe seu currículo para atendimento arroba ejunifev.com.br Há vagas também para transferência para o curso de medicina, no terceiro período duas vagas disponíveis, no quinto uma vaga e sétimo período uma vaga disponível. Interessados devem acessar o edital no site unifev.edu.br barra editais e a Prefeitura, juntamente com Senai e Sebrae, abriram uma capacitação, vagas para uma capacitação de mecânica de automóveis. 16 vagas disponíveis, interessados devem entrar em contato por meio do telefone 173405-9460. Essas foram as vagas do teleemprego de hoje. E com essas oportunidades, encerramos a edição desta terça-feira do TVU Jornal, TVU Jornal Primeira Edição. Você acompanha mais notícias da cidade e da nossa região, às 8h30 da noite, na segunda edição do TVU Jornal. Uma excelente tarde a todos e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri